A justiça determinou a desocupação da fazenda Figueira, utilizada por uma fundação para experimentos. Hoje de manhã, nossa equipe voltou ao distrito de Paiquerê e constatou que aumentou o número de barracos. Com facões em punho, um grupo intimida quem tenta passar pelo bloqueio. A fazenda Figueira é destinada a pesquisas agropecuárias e pertence à Fundação de Estudos Agrários Luiz de Queiroz. Mas o MST quer se apropriar da área. A ocupação aconteceu na segunda-feira e nesta quarta, a justiça concedeu a reintegração de posse. Mas as famílias de sem terra não param de chegar. Elas vêm de carro. Segundo a coordenação do movimento, são mais de 1.300. Elas se instalaram sobre uma área de milho, usado para ração animal. A presença do sem terra está inibindo a continuidade das pesquisas. O local onde o grupo se instalou impede o acesso a alguns experimentos. E os alunos estão sendo orientados a não virem à fazenda enquanto houver possibilidade de conflito. A fazenda Figueira fica na zona sul de Londrina e tem como forte a pesquisa com gado. São 6 mil cabeças. Na inseminação artificial, os resultados obtidos aqui chegam a 86% de prenhês, 30% acima da média nacional. Há três currais bem equipados, onde são testados diferentes tipos de tronco, com o objetivo de deixar os bois mais confortáveis para receber tratamento veterinário. São feitos também experimentos comparativos com diferentes tipos de capim, além de testes com rotação entre pastagens e culturas de grãos. Agrônomos também acompanham o crescimento de 26 espécies de eucaliptos. 14 famílias de funcionários moram aqui. A fazenda tem aproximadamente 3 mil hectares. Um terço é formado por mata atlântica preservada. No ano 2000, a área foi doada em testamento à Fundação Luiz de Queiroz por um ex-aluno da Escola Superior de Agronomia, com a exigência de que o espaço fosse usado exclusivamente para a pesquisa. Nenhum integrante do MST quis comentar a ordem judicial para a desocupação da área.